A palavra central deste capítulo é benção. Seis vezes lemos abençoou, abençoe, abençoará. Jacó reconhece que o Deus Todo-Poderoso o abençoou e por causa de sua graça ele se fortaleceu e sua família e bens cresceram muito. Jacó reconhece que o Senhor o abençoou no início de sua jornada. Posteriormente, Jacó abençoa seu filho José e, a seguir, ele abençoou seus netos Efraim e Manassés. Temos, então, benção pessoal, benção ao filho e bençãos aos netos. Devemos reconhecer que as boas coisas que temos e as características boas que possuímos são possíveis somente pela benção do nosso Deus. Também devemos reconhecer que os nossos filhos e familiares são agraciados com bênçãos que Deus envia por seu grande amor. Percebemos claramente que Jacó está bem mais maduro, espiritualmente falando. Com a idade, veio também a sabedoria. A história de Jacó nos lembra que nem sempre os frutos vêm com a rapidez que nós desejamos. Isso nos faz pensar que Deus tem grande paciência ao tratar conosco. O Senhor acompanhou o patriarca durante toda a vida, até que, finalmente, a fé foi demonstrada, ainda que na velhice. Devemos aprender com o próprio Deus e com a sua infinita paciência. Agora, se Deus é paciente conosco, esperando através de anos o crescimento da nossa fé, nós deveríamos ser pacientes conosco e com as pessoas. Claro que devemos exigir de nós mesmos, mas também precisamos ter paciência com o nosso próprio desenvolvimento. E eu quero terminar com uma frase marcante. O Deus Todo-Poderoso me apareceu e me abençoou. Jacó não se lembrou das suas façanhas como bom negociante, do seu impressionante amor por Raquel ou de sua capacidade de trabalhar. Não. Nada disso veio à sua consciência. Ele se lembrou unicamente da experiência marcante e decisiva que tivera com Deus. Aprendamos com Jacó, amigos. As nossas aventuras não têm valor. As nossas conquistas não têm valor. O que vale, de fato, é a bênção da presença de Deus conosco. Que Ele guarde você no dia de hoje. O que vale, de fato, é a bênção da presença de Deus. O que vale, de fato, é a bênção da presença de Deus. O que vale, de fato, é a bênção da presença de Deus. Amém.